Esse vídeo foi tudo esquematizado pra no final a gente te anunciar que você tá fora da Elo. E aí, família Elo! Como vocês estão, gente? No vídeo de hoje a gente veio fazer uma brincadeira aqui, que é muito comum vocês já brincar muito. Eu já brinquei muito, muito. Que é telefone sem fio. Pra quem não conhece, basicamente, a pessoa que estiver na ponta vai falar uma frase no ouvido pra pessoa que estiver do lado dela e assim vai passando a frase. E no final, a última pessoa, no caso o Biel, tem que falar o que ele escutou. O objetivo é não modificar a frase e escutar tudo certo ao longo do jogo, mas vamos ver se esse pessoal realmente é bom. Beijo! Não, eu tô chocada, tem tanta coisa que eu explico bem nesse vídeo. Dá pra dar palma, é isso. Uhuuu! Palmas! Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa as notificações, deixa o like e nos signa as redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição. E é isso. É isso. Começa de cá ou começa de cá? Aqui não quer começar. Vai. Vai do isso. Não, vai do seguinte. Ó, seguinte. Você só pode falar a frase uma vez no ouvido da Luiza. Tô pensando na frase legal. Tem que ser uma frase. Palavras. Eu pensei isso aqui agora. E se a gente colocar como regra, ser uma frase, tipo assim, com mais de quatro palavras? Isso. Mais de quatro palavras. Então vai. Porque nós somos poucos. Exato. Cinco palavras. Mais de cinco palavras. Mais de dez. Não, mais de cinco. Vamos lá. Um texto. Mais de cinco palavras. Vai, Gabriel. De cinco pra cima. Fala bem baixo. E todo mundo. Lá, 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 lá. Não tô ouvindo nada. Tiago. Tiago, sem chegar perto. Deixa ele falar. Faz barulho pra vocês não escutarem a frase. Gente, galera, o Luís dormiu. Ó, tá rolando. Vocês dois faz barulho aí. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. A frase do Biel tá aparecendo aqui. Vai. Não, mas os outros não precisam ouvir. E a Luiza vai acabar falando alto do jeito que ela é. Todo mundo surdo e ninguém tá escutando nada. Ai. Vai. Tchurururú. Ei, 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 ei. Agora, Luís, o que você entendeu? A casa da Lúcia tem chão sujo. Não. A casa suja, chão sujo. Isso. É o quê, amiga? Eu ouvi... Eu que passei a Lúcia. Eu ouvi a Luiza falando a casa da Lúcia. Só que Lúcia é a minha mãe. Eu falei assim, vai, mas a Lúcia tá falando da minha mãe, tá falando que a minha casa é suja. O Tiago soltou aqui que a casa da mãe dele é suja. Lúcia, o Tiago tá falando mal pra sua casa. Podemos ver que a Lúcia é o problema que passa com a maçã errada. Ele ficou errado, a audição do Tiago é errada. Olha como que a Lúcia fala. E aí? Aí eu decifro, né? Aí o problema é bem. Vamos fazer o seguinte, primeira rodada ninguém conseguiu, né? Então... Eu consegui, eu passei com a maçã. Não. Eu acho que a gente não precisa mudar a ordem, porque vai ficar muita confusão. Agora eu posso começar, passa pro Tiago. O Tiago passa pro Luiz e o Luiz passa pro Biel e por trás do Tiago. Então vai, vai. Tá, então vai. Agora, Luiza, a gente mudou a regra, são duas frases. Agora é pra cantar uma música. Agora é um tempo. É um tempo. Mentira. Luiza, uma frasezinha com cinco palavras no mínimo. Tá. Pensa em uma frase muito boa. O Gustavo Lima tá aqui. Ô, mano, Luiza já deu o meu ouvido pra você, ó. Pode? A câmera tá até tremendo que eu tô rindo. Ó, todo mundo fazendo barulho pra não escutar a frase da Luiza. Vai, vai, vai. Ô, Gustavo Lima. Sossega. Muda o repertório. Agora foi. Passa pro Luiz. Não, é pra ninguém ouvir, hein, Biel. Nossa, o Gustavo Lima deixou... É cosquinha? Dá ruim. É bonitinho. Ó, passou a frase. O Luiz, pelo visto, tá igual o Baby da Nazaré, só processando a informação. Passa pro Biel, quero ver se deu certo. Essa frase foi muito boa. Não, mano, mas é... Eu só entendi uma coisa. Levanta aí, Biel. Pode falar? Pode. Eu só entendi a parte de um tubarão que tá banhando a PUC Minas. É isso? Eu levei o Ornitorrinco pra se banhar, encontrei a Jade Tubarão na frente da PUC Minas. Nossa. Olha a cara que foi errado. Exatamente isso. Espera, a frase ficou muito grande. Fala de novo. A frase é real. Eu levei o Ornitorrinco pra se banhar. Eu levei o Ornitorrinco pra se banhar e encontrei a Jade Tubarão na frente da PUC Minas. Espera aí, aí o... É real? É o Ornitorrinco, né? Quem tem um Ornitorrinco pra levar pra se banhar? Espera aí. Então não deu certo de novo. Que isso, gente? Vocês estão muito ruins de comunicação. É... O Luiz não tá com lima de jogo. A gente tá de comunidade do vídeo. Só assim. Substituição... O Luiz... O Luiz tá só o meme da Nazaré. É desde que o vídeo começou e tá processando. Ele tá carregando até agora, aliás. Gente, quando vocês verem o Luiz fazendo live, manda ele dormir. Porque ele não tá dormindo de madrugada. O Thiago tá tendo uma reflexão de 10 minutos aqui sobre a frase que ele fez. Enquanto o Thiago pensa, o Biel faz malabarismo. E não consegue. Não. Falha miseravelmente. Pronto, pode ir. O Thiago pensou na frase. O editor coloca a frase dele aqui. Segura o tchan. Amarra o tchan. Agarra o tchan. Agarra o tchan. Agarra o tchan. Agarra o tchan. Amarra o tchan. É amarra. Amarra. Agora o Luiz passa pra Luiz, né? E a Luiz passa pra Luiz. Não, não. A Luiz tem que falar ao final. Biel, escuta a frase. Aqui. Tuvarão, te amo. Falcão, te amo. Elika, te amo. Tô, tô, tô. Pega, moça. Pera aí, silêncio. Entendeu alguma coisa, Biel? Então passa pra Luiz enquanto Luiz e Thiago esperam o final. Vamos ver se dessa vez vocês acertam. Obrigado. Acabou. Eu tenho um celular, meu irmão tem dois celulares, meu pai tem três celulares e minha mãe tem uma batedeira. Quase. Erro. É. Eu tenho um celular, a minha irmã tem dois celulares, o meu pai tem um projetor e minha mãe tem uma batedeira. Eu entendi três celulares. Luiz e Biel, se resolvam no final do vídeo. A real é que ninguém acertou até agora. Vamos pra última rodada do telefone sem fio. É a última chance de vocês se conectarem e acertarem alguma fofoca. Pode falar com ele. Luiz, pensa na sua frase e go. Tantar. Todo mundo fazendo barulho. Quando a chuva passar. O copyright vai vir. Abre o YouTube. E veja. Chegou, chegou, Thiago. Lá, 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 lá. Não pode ouvir nada. Ó, agora pode ouvir. Calma, calma. Que? A Luiz... A Luiz fez esse áudio. Desculpa, 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 desculpa. Chegou em... Você sabe esperar o Biel ali? Fazer o que ele precisa fazer? Né, galera? Você tá interessado? No celular dele? Biel tá comprando uma mansão ali. Aham, mas não posso preparar amigos imaginarem-se. Então, inclusive... Vamos falar pra mim? Não, mas você achou o que, Enaldo? Inclusive, o que chegou no meu ouvido foi... Encontrei o Enaldo, ele expulsou o Biel e ele foi embora de avião. Quê? Hã? Mas o que chegou no meu ouvido também? Foi o quê? Não, eu parei. Eu não ia levar no jogo Mineirão. Não. Que? Eu falei, vou levar o Biel a um jogo Mineirão. O Biel já passou errado. Ele falou, o Luís vai me levar no jogo Mineirão. É, exato. Ele falou, eu vou te levar. Eu vou levar o Biel. Eu falei, o Luís vai me levar. Não, gente. Mas a frase que tem que chegar tem que ser igual. Não pode ter o nome da pessoa, não. Já tem que tirar o Enaldo. Pois é. Alguém errou. Ou foi Luísa, ou foi Tiago. Então você tem que tirar da Enaldo? Não. Ou alguém realmente ouviu isso... Errado. Ele tá falando, não. Ele tá falando, mas é Luísa. Eu? 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 Biel, esse vídeo foi tudo esquematizado pra no final a gente te anunciar que você tá fora da Enaldo. Tá expulso! 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 E eu queria dizer pra vocês que vocês foram horríveis no jogo. Não acertaram uma rodada. Uma! Não, gente. Vocês não conseguiram formular a frase no final, véi. Tudo ruim. Todo mundo ruim. Biel foi expulso da Enaldo. Vai lá, uma rodada. Não. Ah não, ah não, ah não. Vai lá. Eu tenho que ficar no final? Anda, vai lá. Vai lá, gente. Então, Luísa fala a frase pra Larissa. Larissa fala pro Luísa, Luísa fala pro Tiago. Fechou. É pra Larissa? Não, eu tenho que ficar no final. Ah tá, vai. Beleza. Quando a chuva passar, quando o vento é muito hoje, gente. Quem quer que ele lança o CD? Comenta aí. Nossa senhora, eu vou lançar o CD. Eu e Luísa em BH. Que que é isso? Vocês estão bem? O que que tá acontecendo? Ah, eu te odeio. Passa, passa a frase. Passa a frase. Parando aí, gente. Tá a chuva. Não, nessa não. É... Segura o Tiago, caramba. Agora é o Tiago. Agora é a barra. Agora é a barra. Pior é a barra. Eu tava achando que eu tava errada. Eu tava achando que eu tava errada. Não, foi muito boa essa. Eu tava falando ótimo, não vai entender nada. A boca! Fui em um rodeio, vi três vacas, três corujas. Errou. A palavra do meio, eu não entendi o que que ele falou, porque ele fez assim ó. Fui porra, né? Luísa. Luísa. Luísa, eu vou em corna. Fui em um rodeio, fui em corna três vezes. Saí de lá, encontrei três corujas, três vacas e sete aparelhos. Não, mas aqui. Pode falar. A Luísa falou a frase sem lembrar o que que tu vai falar depois. Você inventou depois dessa parte aí? Não. Ó. E você repassou isso? Não, eu repassei. Não passou e depois não encontrei ainda. Aí, tá vendo? Tá vendo que é difícil, Larissa? Não. Sai de lá. Passou errado com o Luísa. Eu saí de lá. Não, eu passei certo. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que passou certo, gente. Foi a Luísa ou o Thiago? Luísa ou a Larissa? É isso. Se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. Se vocês não querem ver a gente incapaz de fazer outro vídeo desse. Beijo. Tchau.